Teremos agora a palestra com o tema Liderança, Superação, Motivação e Trabalho em Equipe com o montanista Rosier Alexandre. Após a palestra, teremos um momento de interação dos senhores e senhoras com o nosso palestrante. Será colocado à disposição dos senhores o microfone. Pedimos já antecipadamente que os que tiverem interesse ao formularem uma pergunta, um comentário queiram por gentileza se identificarem e informarem a qual agência estadual é vinculado. O nosso evento é todo registrado para que a participação dos senhores também fique registrada na história deste nosso encontro. Rosier Alexandre é graduado em Marketing, palestrante, consultor organizacional e alpinista profissional. Descendente de uma família de agricultores nascido na zona rural chiarense, trabalhou como agricultor até aos 15 anos de idade. Foi encraxate e vendedor de frutas. Saiu do anonimato para entrar para a história quando se tornou o primeiro montanhista da região das regiões norte e nordeste para escalar o Aconcagua, a maior montanha da Terra fora da Ásia. Iniciou o projeto Sete Cumes, que consistia na escalada da maior montanha de cada continente. Para isso, planejou nos mínimos detalhes a execução do seu sonho. Na realização deste projeto, foi sequestrado por tribos selvagens em Papua Nova Guiné. Conviveu com a morte de amicos nas montanhas. Ajudou em resgates. Sobreviveu à avalanche de maior fatalidade do Everest, quando 16 pessoas perderam a vida. Inclusive, algumas de sua equipe. E sobreviveu ao maior terremoto da história do Nepal. É diretor da TPC Consultoria. Com os senhores e senhoras, José Alexandre. Boa tarde. Bom, gente. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Eu tenho ideia da importância deste evento. Quando vocês se deslocam do Brasil inteiro para se encontrar. Não é só para bater papo e encontrar os amigos. É porque realmente tem um momento bem importante. E ser convidado para participar deste momento é uma honra muito grande. Eu espero que realmente a gente possa fazer este momento, esta hora, uma hora e meia que a gente esteja juntos. Que possa fazer valer a pena. Que a gente saia daqui com algumas reflexões. E eu tenho a pretensão de que cada um de nós possamos sair daqui um pouco melhor do que entramos. Eu acho que essa é a essência da natureza humana. A gente superar, se fazer o bem em todos os momentos. Eu também acredito nisso. Muito bem. Eu queria começar trazendo essa provocação para vocês. Como conquistar o seu Everest? Eu acho que todos nós devemos ter os nossos Everest. Cada um tem o seu Everest. Pode ser a própria montanha de gelo lá no Nepal. Entre o Nepal e o Tibete. Pode ser também dentro da sua agência. Dentro do seu trabalho. Na sua família. Na sua profissão. Enfim. Não importa. Mas o que é interessante é a gente saber que todos nós devemos ter um Everest. Porque é isso que vai nos fazer acordar cedo. Vai nos fazer trabalhar com afinco. Vai nos fazer realmente sentir vivos. E que vale a pena estar por aqui. Já fui apresentado. Vou saltar essa lâmina. E eu vou começar falando de um sonho grande. Apesar de falar do Everest. Mas eu tenho um sonho que eu queria compartilhar com vocês. Que é um sonho bem maior. É um sonho grande. Um dia eu anunciei na imprensa cearense. Que eu tinha um sonho. Que era escalar a maior montanha de cada continente. Olha que eu não estou falando só da maior montanha. Da América do Sul. Ou do Brasil. Ou do Ceará. Enfim. Era a maior montanha de cada um dos sete continentes. Incluindo a Antártida. E é claro que um maluco cearense anunciar isso. Todo mundo ou pensa que ele está brincando. Contando mais uma piada. Ou que ele perdeu o juízo. E realmente. Eu passei por algumas poucas e boas. O meu melhor amigo. Foi na minha casa. Numa sexta-feira. E eu todo feliz e contente. Achando que ele ia tomar uma cerveja comigo. Ele entrou na minha casa. Totalmente desconfiado. Não conseguia me olhar. Ele olhava para as paredes. Para o piso. Para o teto. Para tudo. Menos para mim. Quando finalmente ele criou a coragem de desembuchar. Ele abriu a boca e disse. E aí. Aquela tua ideia. De ir para as montanhas. O lugar onde o povo morre. Ainda está de pé. Aí eu olhei assim. Bom cara. A ideia de ir para as montanhas está. Eu não sei exatamente se é o lugar onde as pessoas morrem. Porque eu acho que a gente morre onde tem que morrer. E pode até acontecer também nas montanhas. Mas é o lugar onde as pessoas também podem ser felizes. Refletir. Pensar. Curtir a vida. E ele disse. Pois é cara. Eu vi nos jornais. Na capa dos dois jornais do estado do Ceará. Os principais jornais. E fiquei muito preocupado. Minha esposa também ficou preocupada contigo. E ela lembrou que o primo dela é psiquiatra. E nós fomos conversar com ele. E conversamos sobre o teu problema. Ele está disposto a te ajudar. Vocês acreditam gente? Fui tratado exatamente dessa forma. Alguém me ofereceu um psiquiatra. E eu tenho muita gratidão. Porque eu tenho certeza. Que ele não estava com maldade. Ele estava querendo ajudar. O problema é que de boa vontade. Aquele lugar está cheio. Infelizmente a gente sonha pouco. Essa é a primeira constatação que me veio nesse projeto. Nós sonhamos muito pouco. E quando alguém sonha mais um pouquinho. A gente trata como um louco. Tem que levar para um psiquiatra. Mas ainda bem que eu não aceitei. Eu disse para ele. Olha. Muito obrigado pelo carinho. E aí ele não estava satisfeito com a minha insistência. Ele virou para mim. Rosier. Quem tu conhece aqui no Ceará que já fez. Já foi no Cumbia. Essas sete montanhas. Eu disse. Não. Nenhum cearense fez. Ele disse. Quem aqui no Nordeste Brasil já fez? Não. Nenhum nordestino fez. E quem aqui no Brasil fez? Ninguém fez. Aí ele olhou para mim. E tu está achando que vai fazer? E eu disse. Não cara. Eu não estou achando. A astrologia e a astrologia não são ciências exatas. Eu sei que eu vou fazer. Aí ele olhou para mim assim. Ele respirou fundo. E disse. Não tem jeito. Esse cara saiu da casinha. Está louco. Pirado. Enfim. Eu disse. Cara. Eu vou fazer. Por que a gente só quer fazer a vida inteira. Control C e control B. Copiar e colar. Eu só posso fazer algo que alguém já fez? A vida inteira eu só quero limpar papel? Por acaso. Eu virei para ele. Aí eu enchi o peito e disse. Por acaso. Quando Thomas Epps inventou a lâmpada. Eu apontei para a lâmpada. Onde é que ele conhecia uma lâmpada? Onde ele já tinha visto uma lâmpada? Em lugar nenhum, cara. É preciso a gente ter coragem. De tomar frente de um processo que alguém ainda não fez. De tomar frente de algo novo. E o cara olhou para alguém e disse. Puta merda. O cara vai dispensar o psiquiatra. E a oportunidade de se curar. E eu não aceitei. E fui em frente. Fui em frente. Mandei brasa. E fomos trabalhando. Só que nesse projeto. Como diz a expressão. Existe uma pedra no caminho. E essa pedra se chama Severesh. Que é nada mais nada menos que a maior montanha do planeta Terra. Mas essa pedra foi no fim do caminho. Teve um longo caminho dos sete punhos até chegar lá. E aí, se você olhar o Everest. É uma montanha só para a gente contextualizar. O que é o Everest? É a maior montanha da Terra. Primeira expedição para o Everest aconteceu em 1921. Em 1924 ocorre a primeira morte famosa e misteriosa. Que foi dois amigos ingleses que foram escalar o Everest. E desapareceram em 1924. Só foram encontrados em 1989. 75 anos depois foi encontrado o corpo de um deles. E o corpo praticamente perfeito. Perfeito. Claro, uma geladeira daquela onde a temperatura. Quando está quente é 30 abaixo de zero. Quando esfria vai para 90 graus abaixo de zero. Então o corpo nunca se decompõe. Imaginem só. Então esses foram os dois primeiros mortos. Só em 1953 o primeiro homem consegue. Dois homens. Consegue botar os pés no cume. Edmund Hiller e Tenzin Norgay. Um nepalês. Era um shepa da etnia shepa. E o outro neozelandês. E a partir daí o mundo começa a partir para o cume do Everest. Em 1975. Só em 1975. A primeira mulher consegue chegar no cume. Contrariando o que muita gente dizia. Que homem tinha que ser louco, maluco, pirado. Mulher de jeito nenhum. Podia chegar perto do Everest. As mulheres mostraram que podem. E chegou a primeira lá. E hoje chegam em muitas. Eu acho que um terço quase. Um quarto. Um terço do número de pessoas chegando no cume. São mulheres. Depois nós temos um outro fato marcante. Em 1978. Vários médicos e fisiologistas do mundo inteiro. Afirmaram categoricamente que o Everest é uma montanha. Que entra na região que chama Zona da Morte. Ele passa de 8 mil metros. É quase 9 quilômetros a partir do nível do mar. E que nenhum homem mora a 6 mil metros. Logo, nunca um ser humano ia botar os pés no cume. Primeiro. Botaram em 1953. Aí disseram que jamais alguém consegue fazer isso. Sem usar oxigênio suplementar. Tinha que ter um tubo de oxigênio. E dois malucos italianos fizeram isso em 1978. Mostrando que o limite do ser humano. Só quem diz. É o maluco que vai lá para fazer. Então que é sempre possível. E aí nós tivemos outro fato marcante. Em 1995. Os dois primeiros brasileiros conseguem chegar no cume do Everest. Moza Catão, carioca. E Valdemar de Clebicson, paranaense. E aí nós tivemos em 1996. Um ano depois. Uma tragédia que entrou para a história. Até hoje rendeu três filmes. Que foram três filmes super rodados. E o livro mais lido até hoje em todos os tempos. Falando de montanhas. Que é no ar rarefeito do americano John Krakauer. Acho que é maior. Aqui tem alguém que está definido. Quem já leu aqui? Estou vendo aí alguns levantando o braço. Então até hoje. O mundo inteiro onde você chega. No Nepal é o livro mais vendido. Falando de montanhas. Aqui no Brasil. Na Argentina. No Chile. Nos Estados Unidos. Enfim. Qualquer lugar que você for. É o livro mais vendido. Em 2006. O primeiro brasileiro morre no cume do Everest. O Vitor Negrete. Estava escalando pela segunda vez. Em 2014. Fiz a minha primeira expedição para o Everest. Que já era a sétima etapa do projeto Sete Comis. Não consegui chegar no cume. Nós tivemos uma temporada trágica. Nós tivemos uma avalanche. Que de uma única avalanche. Matou 16 pessoas. Notem que o Everest é escalado desde 1921. Tem quase um século de história. Em 93 anos. Só um ano tinha tido uma mortalidade tão parecida com isso. Tinha sido 15 mortos. Nós tivemos 19 mortos em 2014. Todas as expedições foram canceladas. Retorno para o Brasil. Me preparo mais um ano. Volto no ano de 2015. E tivemos novamente uma outra grande tragédia. O maior terremoto da história da Ásia. Nos últimos 100 anos. E só na montanha. Uma avalanche arrastou. Muita gente montando e abaixo. Matando 19 pessoas instantaneamente. Primeiro ano eu tinha perdido 3 colegas. No segundo ano eu perdi a minha médica. Retorno para o Brasil. E aí eu acho que eu fui a bolsa de apostas. Pelo menos entre os meus amigos a mais votada. Todo mundo diz assim. Agora quem é que aposta? Se o Rosi volta ou não volta? Depois dessas duas situações. É claro que quem me conhecia sabe. Que eu nunca deixei um projeto pela metade. E que eu não ia desistir desse sono. E eu voltei em 2016. Quando finalmente eu coloquei os meus pés no cume. Da maior montanha da terra. Claro que não foi nada fácil. Mas é possível. Quando a gente tem um sonho. E quando a gente não desiste. Quando a gente trabalha. Aí um pouquinho só para vocês situarem. 1968 é o ano do meu nascimento. Eu nasci na zona rural. Na Caatinga, Sertadeja. Num vilarejo a 14 quilômetros de uma cidadezinha. E no ano de 1971. Eu mudei para um sítio mais próximo da cidade. Mas ainda na zona rural. Em 1985 eu mudei para Fortaleza. Que é a capital. Vim para cá para estudar. Estou até hoje. Enfim. Jamais voltei lá para morar. Volto lá regularmente. Porque tenho familiares. Mas eu fiquei morando até hoje. E no ano de 2004. Dezembro de 2004. Eu iniciei o projeto Sete Cunhos. Que terminei no ano de 2016. Foram 12 anos. Aqui fica uma reflexão. Será que nós estamos investindo adequadamente nos nossos sonhos? Ou será que não somos apressados? Eu vejo as pessoas falarem de sonhos. Mas se não realizar no fim do mês. Ou no fim da semana. Já joga fora. Não é assim. Um sonho grande, gente. É um ano. É dois. É dez. Pode ser vinte anos. Pode ser uma vida. Então tem que estar disposto a investir um bom tempo para finalmente você chegar lá. Se você parar e olhar só o projeto Sete Cunhos. De 2004 a 2016 escalei várias montanhas. Além das que fazem parte do projeto Sete Cunhos. Escalei o maior vulcão da terra duas vezes. Várias outras montanhas na Bolívia. No Chile. Na Argentina. No Nepal. Enfim. Com preparação para o projeto Sete Cunhos. Às vezes a gente pensa que as coisas acontecem de uma hora para a outra. Não é bem assim. É uma longa caminhada. Essas que vocês veem de vermelho. São as que fazem parte do projeto Sete Cunhos. As demais foram outras montanhas que eu escalei com parte da preparação. Mas enfim. É uma história que hoje é muito fácil contar. E chegar para vocês contando. Se eu mostrar os números que eu consegui construir. Mas nem sempre a história foi tão bonita. Eu gosto também de compartilhar o quase. E quantas vezes que a gente tem uma meta e a gente não chega lá. Naquele prazo que a gente gostaria. Para vocês terem uma ideia. O Akincagua que é a maior montanha da América do Sul. Fiz duas expedições. Na primeira expedição que eu fiz. Eu fiquei a 262 metros do cume. Gente. Isso é faltando 3,76%. Olha o pessoal que trabalha com meta. Imagina gente. Faltar 3%. Está perfeito gente. Está bom demais. Não. Para mim não. Eu quero botar os pés no cume. Tem que ir lá no cume. Exatamente naquele ponto. Passei mais um ano me preparando. E retornei para a montanha. Quando eu escalei o osso da salada. O maior montanha. O maior vulcão da terra. Olha o que ficou faltando gente. 193 metros. 2,8%. Mais um ano de preparação. Retorna para a montanha. Uma outra expedição. Finalmente cheguei no cume. Quando eu escalei o McKinley. A maior montanha da América do Norte. Também fiz duas expedições. Sabe o que me aconteceu na primeira gente? Olhem para isso. 1,02%. 1,02%. 63 metros. Gente. É meia quadra. É você olhar. O cume está logo aqui. Não era mais parede. Era uma caminhada. Minúscula. Mas no meio da tempestade que eu estava. Eu só tinha uma alternativa. Vai arriscar a tua vida. Tu tem 80% de chance de não voltar. De forma nenhuma. Para mim. Apesar de pensar que eu tenho muita coragem. Que eu sou louco. Que eu tenho medo de altura. Que eu tenho medo de morrer. Adoro a minha vida. E para mim. Voltar para casa. Encontrar com a minha família. E isso aqui é obrigatório. Chegar no cume é sempre opcional. Então eu volto para casa. E eu terei mais um ano. Ou muitos anos. Para retornar para a montanha. E retornei depois. Cheguei no cume. A mesma situação aconteceu com o Everest. Em 2014. 19 mortos. Em 2015. Mais 19 mortos. Mas eu voltei em 2016. E todas essas montanhas. E todas as montanhas. Que um dia eu apontei para ela. Eu quero escalar essa montanha. Não tem uma que eu não tenha botado os pés no cume. Todas que eu disse. Eu quero escalar essa montanha. Eu quero chegar no cume dela. Todas elas eu fui no cume. É fácil? Não. Então eu plequei várias delas. Eu cheguei a fazer duas expedições. Em cada uma dessas. Essas aqui foram três expedições. Então nem sempre as coisas acontecem. Na hora que a gente quer. Mas se a gente tiver persistência. E se a gente não desistir. A gente consegue chegar lá. E realizar coisas bem grandes. Eu disse. Graças a não ter aceitado. O presente do meu compadre lá. Do meu grande amigo. Por não ter aceitado o psiquiatra. Eu me tornei o primeiro alpinista. Do Nordeste a escalar o Aconcagua. Eu fui o primeiro brasileiro. A escalar o Carsten. Sem helicóptero. Eu fui o 12º sul-americano. E o quarto brasileiro. O primeiro brasileiro não paulista. A escalar a maior montanha. De cada continente. Então. Muitas vezes é preciso a gente ser louco. Se a gente tiver juiz demais. A gente fica prudente demais. E a gente não consegue inovar. Não consegue fazer nada de novo. Aí a ordem dos que fizeram os sete cumes. Dois fizeram vias alternativas. Na verdade montanhas alternativas. E os que fizeram a versão oficial. Eu fui o quarto. Depois de mim ele tem mais dois. Todos paulistas. Até hoje nós só temos cinco paulistas. E um cearense que fez os sete cumes. Mas eu gosto muito de me apresentar melhor. Porque as pessoas imaginam. O Rosiê vive. Quantas voltas na Terra esse cara já deu. Só na Ásia eu fui três vezes. Escalando montanha na Europa. Várias vezes nos Estados Unidos. Acho que nove vezes. Enfim. Esse cara vem rodando o mundo. Deve ser de família rica. É assim. Eu já vi alguns comentários na internet. Bendita internet. Um dia saiu a matéria minha na Folha de São Paulo. E aí os comentários baixam. Esses riquinhos, abusados. Que sobra dinheiro. Não tem o que fazer. Querem morrer no Everest. Então assim. Você tem ideia dos comentários. As maluquices que os caras escrevem. Quem não conhece. Se acha do direito de escrever essas bobagens. Mas não é exatamente assim. Eu tenho muito orgulho de contar. De onde eu venho. Eu venho de uma cidadezinha. Do interior do estado do Ceará. Chama-se Monsenhor Tabosa. Apesar que eu tenho sempre que explicar. Porque aqui em Fortaleza. Uma das avenidas mais famosas. Chama-se a avenida Monsenhor Tabosa. E aí todo mundo pensa. Ah, baixar aqui em Fortaleza. Na Monsenhor Tabosa. É no Monsenhor Tabosa. No município de Monsenhor Tabosa. Há 320 quilômetros de Fortaleza. E onde eu nasci ainda ficava a 14 quilômetros da cidadezinha. Que na época, quando eu nasci em 68. Nem sequer energia elétrica tinha. E aí gente. Olhem só de onde eu venho. Olhem o palacete onde eu nasci. Esse luxo todo. Um lugar sem. Sem escola. Sem posto de saúde. Sem estrada. Sem escola. Sem condições de vida. Você nascer num lugar desse. A diferença desse lugar para o Quinto dos Infernos. É bem pequenininha. São só os valores que a gente tem na cabeça. Se você tiver valores na cabeça. Você descobre que isso aqui não é nem uma ofensa. Isso pode ser maravilhoso também. Mas se não tiver, meu amigo. Vou te falar. Você vai se achar no Quinto dos Infernos. Ainda bem que eu não me achei esse lado. E aí vocês podem ver uma foto de família. Essa foto que vocês estão vendo aí. A família não está completa. Estava só começando. Meu pai casou nos anos 50. Na verdade, dia 30 de janeiro de 1950. Meu pai casou. E antes do fim do ano. Ele já tinha dois filhos. Ele fazia... Perdão. Nasceu o primeiro filho. Ele fazia um menino a cada 11 meses. Achando pouco. Ele fazia de dois para ir mais rápido. Tinha que contribuir com o progresso do Brasil. Brasília seria inaugurada cinco anos depois. Então precisava construir Brasília. Precisava produzir gente. Mão de obra. E era a contribuição do meu pai para a minha mãe. Então minha mãe, como toda mulher nordestante se preza, sempre tem um filho dentro, um fórum do pensamento. Nesse momento eu sou de dentro. Mas ainda tinha outro no pensamento. Devia ir mais menino pela frente. Então assim, a fábrica de menino lá em casa não parava. Era uma regra de menino boa. Aí estava a família quase toda já. Também na frente de outro palacete, como vocês podem ver aí, um caseto de taipa. Até então, todas as casas dos parentes, tanto paterno quanto materno, eram casetos de taipa como esse. Que a gente chorava por a chuva, pedindo a chuva para produzir milho e feijão. Mas também quando vinha a chuva, desmanchava a casa. Você tinha que ir lá fazer barco para tacar os buracos de volta. Porque todo inverno grande desmanchava a casa. Então assim, era uma briga danada. Quer a chuva? Mas não quer a chuva. Vem chuva, mas não de tanto assim. Então tem que vir de pouquinho para cuidar do milho e do feijão, mas para não desmanchar a casa. Então era esse o cenário. Ali está a família real com o pequeno príncipe. Esse aqui agora de carne e osso. Enfim, e aí tem alguns primos, tios, irmãos. Isso aqui é a minha avó. Essa foto na frente da casa da minha avó. Aqui uma foto já estudando. Quando eu tinha 3 anos e meio, meu pai mudou para um vilarejozinho, um sítiozinho perto da cidade. Pelo menos eu pude frequentar a escola. E nesse período aí, meu pai construiu já uma casa de tijolos. Então a situação financeira já tinha mudado bem o cenário. Meu pai conseguiu fazer uma casa de tijolos, gente. Isso era uma coisa assim, você não tem ideia o que significava uma casa de tijolos para quem tinha vindo da zona rural. Eu sou esse aí da barriguinha sensual de fora, né? Essa sensualidade aí não era fruto ainda de tentação com as meninas. Era fruto de pobreza mesmo. Um fenômeno bem engraçado que acontece em casa de pobre. Pobre não troca de roupa. Roupa que troca de pobre, né? Minha mãe ganhava uma roupa usada, dava com mais velho, passava para o segundo, para o terceiro, para o quarto, assim por diante. Imagina o estado que essa roupa chegava, esse miserável aqui que era o oitavo. Então assim, esse era o cenário. Tinha uma casa de tijolos. Mas nessa casa nós não tínhamos pratos na casa. A gente comia numa latinha metálica, gente. Quem é cearense que lembra da fábrica doce real? Tinha fábrica doce real. Tinha bananada régua e avada real. Meu pai arrumava uma latinha, jogada, levava para casa. Minha mãe limpava e ia transformar num prato para todas as pessoas. E roupas eram todas que minha mãe ganhava já usada e distribuindo para as crianças. Esse era o cenário. Aí mais uma foto de família, que aí teria história para dois dias aqui. Porque desde o advento da tecnologia que chegou na minha casa, esse equipamento que vocês veem brilhando aqui, é o primeiro equipamento ultramoderno. Imagina, um ferro de passagem, gente. Minha mãe, em dias de que eu ia em casa, com esse brulho embaixo do braço, diz que tinha trocado por quatro galinhas. Em quatro galinhas, ela trocou por um ferro de passar semi-novo. Vocês se imaginam hoje, alguém comprar um ferro de passar semi-novo, um troço que você compra por 20 mil reais? Acho que é, sei lá, 20 bilas, né? Imagina só, minha mãe tinha comprado um semi-novo, e ela disse, olha, nunca mais usamos brasa. Basta ligar isso aqui naqueles dois buraquinhos na parede. E o que é buraquinho na parede? Traduzindo, era uma tomada. Uma energia elétrica tinha chegado há poucos dias na minha casa, e a gente não sabia o que era aquilo ali. Quando ela disse que ligando ali esquentava, ninguém, eu acho que nem ela acreditou que esquentava. Ela foi tocar no ferro, se queimou, meu pai, depois todos os irmãos foram tocar para ver se aquilo esquentava, e todo mundo se queimando, mas não acreditava que era verdade que aquilo ali tinha esquentado, só porque tinha mudado naquele buraquinho na parede. Imagina só o que significa uma coisa dessa. Aqui nessa foto ainda, tem uma obra de arte. Lá atrás da cabeça da minha mãe, talvez os ignorantes chamassem aquilo ali de um cartaz de uma campanha de vacinação. Tinha escrito, vacina o seu filho contra o sarampo. Na minha casa não, era uma obra de arte. Minha mãe colocou isso na parede, eu tenho ficado seis a oito anos decorando a nossa casa, e ela cuidava daquele, toda sexta-feira ela tirava o pó com todo carinho, e enfim, um dia uma rajada de vento maior arrancou isso na parede, você não tem ideia do desespero dela, procurando uns pedacinhos e colando com goma. Foi molhar a goma, fazer um grude lá, para colar de volta e colocar na parede lá, porque era a obra de arte que nós tínhamos em casa. Então, esse era o cenário. Até 12 anos eu nunca tinha uma roupa comprada para mim, e nem tinha comido num prato, gente. A gente comia nessa latinha metálica. Esse era o cenário, essa é a nossa história, até 12 anos. Vendi cocada na feira, vendi banana, vendi picolé, fiz vários trabalhos, alguns não é nem bom contar por aqui. Mas enfim. Mas tem uma coisa interessante, que há pouco tempo atrás, eu assisti num filme, em vídeos, a história desse rapaz, e ele recita uma poesia, que não é dele, é de um poeta inglês, foi escrito em 1875, e tem um trecho dessa poesia que diz Eu sou o dono do meu destino, o capitão da minha alma. E aí, quando eu vi isso aqui, acendeu uma luzinha, eu disse, engraçado, eu sempre acreditei nisso, eu não sei se eu fui amigo do Mandela, em alguma outra encarnação passada, que amizade a gente tinha, mas eu sempre tive muita afinidade, foi isso que mudou a minha vida, acreditar que eu sou o dono do meu destino, eu sou o capitão da minha alma, eu posso mudar a minha vida. E eu sempre digo para as pessoas, sempre diz, você não escolhe antes de nascer, mas todo dia você pode escolher onde e como viver. E isso é uma escolha nossa. Onde cada um de vocês estão, agora é uma escolha. A gente escolhe, quando chega aqui, ficar sentado na última fileira, ou escolhe ficar aqui na primeira, a gente escolhe um cargo na empresa, a gente escolhe... É, tudo é uma escolha. Algumas conscientes, outras nem tanto, mas tudo é questão de escolha, tudo que nos acontece é uma escolha. Até o que não é bom é uma escolha. Tudo, tudo, tudo. A todo momento nós estamos fazendo escolhas. E quando alguém me pergunta, você, e essa pobreza toda, você passou, não te traumatizou, eu pergunto, que pobreza? No fundo do coração, não sei o que era pobreza, gente. Minha casa era muito divertida, meu pai é contador de histórias, minha mãe, uma contadora de histórias sem igual, até 85 anos, o último dia de vida dela, ela fazendo piada, no último dia, ela fazendo piada com tudo, o último dia de vida. Sempre, sempre. Casa de pobre é animado, gente. Se você quiser ver o que é coisa animada, vão passar a medida na casa de um pobre. Não tem medo do pobre, não morre, não. Eu pensava que mordia, mas ele é igual a gente, assim, não é normal. Então, assim, é divertido. Divertido para valer. Então, eu não sei o que é pobreza, porque a riqueza, eu tinha em casa, gente. São crenças positivas, valores e atitude. Isso é o que muda a vida de qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Quando a gente vê pessoas e dizerem, ah, mas se eu tivesse dinheiro de pobre, miserável, pensar uma bobagem dessa. Se eu tivesse dinheiro, se você tivesse juízo, você ia produzir até o dinheiro que você precisa. Mas se não tiver juízo, você dá dinheiro para alguém, meu, isso é uma reporqueira feia. Dinheiro é essencial, mas nunca bote ele na frente, porque ele ia botar o carro na frente dos bois. Nunca. Se chegar o dinheiro, se chegar a sabedoria para as pessoas, só faz bobagem. Só faz bobagem. Então, essa é a verdadeira riqueza. E isso aqui tinha em abundância na minha casa. Quando eu dizia para o meu pai que queria fazer uma coisa muito maluca, ele olhava e dizia assim, faz. Eu só não sei como é que você vai fazer, mas se você quer fazer, faz. Ele estimulava. Sempre me estimulou a fazer. Eu com 16 anos, com 15 anos na verdade, eu disse, pai, eu quero ir embora para Fortaleza, porque eu quero estudar, eu quero ser gente. Eu quero estudar, porque aqui só tinha até oitava cega na minha cidade. Ele disse, vá, meu filho, que Deus te abençoe. Então, assim, sempre, tudo que eu queria fazer, ele só, ele às vezes me questionava. Ele dizia assim, como tu vai fazer isso? Tu já sabe? Eu disse, ainda não sei não, mas um dia eu vou saber. Um dia eu vou descobrir. Então, ele sempre fazia umas perguntas bem inteligentes, bem sábias, mas ele estimulava sempre a pensar. E foi isso que me fez nascer na cabeça a ideia do projeto Sete Cumbis e criar a coragem de se abusar desse jeito. Dizia assim, não conheço ninguém nesse país que fez, mas eu vou lá e faço. Porque é o meu sonho. Se a gente não investir nos nossos sonhos, quem vai investir, gente? Quem a gente espera que investe nos nossos sonhos? Então, é preciso a gente partir para isso. E tem uma coisa que as pessoas não se acostumaram. A nossa educação não mostrou isso. A gente foge das dificuldades e das adversidades como o cão foge da cruz. Mas são as adversidades que formam o nosso caráter, que nos ensinam. Tem um americano que escreveu um livro maravilhoso. É o autor do estudo com a eficiente da adversidade. Ele mostra o quanto as adversidades nos estimulam. E ele escreveu um livro que quando eu comecei a ter um livro, esse cara escreveu sobre a minha vida ou eu já conhecia aquele livro. Tanta afinidade a gente tinha. E ele mostra as adversidades e ele chama de ciclo da adversidade. Qual é o primeiro passo que a gente quer? A gente quer evitar as adversidades. Por acaso, sem uma crise, sem uma dificuldade, sem um desafio por a frente, a gente consegue crescer, gente? Claro que não. Claro que ninguém nessa Terra vai crescer se não tiver um desafio pela frente. Só que normalmente a gente quer evitar depois, no máximo, sobreviver, se arrastar. Aquele pessoal que diz está como Deus quer. O cara está desgraçado, devem dar Deus e o mundo. Como é que a vida está como Deus quer? Será que Deus quer essa miséria toda com a tua vida? Essa desgraça toda? Mas tem muita gente que ainda fala isso. Outros resistem bravamente. Como é que está a vida? Estou lutando. É uma luta cruel. A vida para ele é uma luta contínua. Ele nunca sabe se apanha, se bate, ou quanto mais bate, mas ele apanha, enfim. É uma luta. Ele está resistindo, não sabe até que hora. Outros vão administrando. Mas a magia da vida é você dominar todas as adversidades. Por trás de todas as adversidades que acontecem na nossa vida, se a gente tiver juízo e sabedoria, a gente vai aproveitar algo muito grande. Eu não tenho medo de dizer que se eu tivesse nascido numa família de classe média ou alta com todas as facilidades, eu teria uma vida talvez muito medíocre. Não estou dizendo nem condenando um pai, uma mãe ou um filho nascendo numa família sem passar dificuldade. Não estou dizendo isso. Pelo contrário, isso é muito bom nascendo numa família e não está vendendo almoço para comprar o jantar, gente. Fazendo sorteio de conta no fim do mês. Mas eu tenho certeza que as adversidades extremas foi o que me estimulou exatamente para outra situação extrema. Então, as adversidades são grandes, grandes professoras que a gente não está vendo. Por que tão poucas pessoas chegam lá no cume? Porque ninguém quer passar por dificuldades. Poucas pessoas são dispostas a passar por essas dificuldades. Porque se passassem, iam ver como todos nós poderíamos atingir um patamar superior. O que um dia foi o meu sono, rodar o mundo. O molequinho que um dia nunca tinha saído do Brasil. Se eu vou levar a bandeira cearense e a brasileira para o cume de cada uma dessas montanhas. Vai ser a forma que eu tenho de conhecer o mundo, de conhecer várias culturas, de conhecer várias montanhas, vai ser escalando isso. e um dia o que era só um sonho, eu consegui realmente materializar. Aqui vocês podem ver um gráfico em escala dessas montanhas. Inclusive, aqui está por ordem de escalada dos sete cumes. O Everest é de longe a maior de todas elas. E ali, gente, esse patentinho verde é a maior montanha brasileira. Ele tem 2.994 metros. Isso é um terço do tamanho do Everest. Então, muitas vezes, o que acontece na nossa vida? Eu moro no Brasil, a maior montanha é essa, então, meu limite é esse aqui. Eu estou dentro do Brasil, essa é a maior montanha. Eu não consigo, eu não estou lá, não estou na Ásia, não estou na Argentina, não estou na Europa, enfim, essa é a minha maior montanha. Mas, hoje, faz muito tempo que o mundo perdeu todas as porteiras, todas as fronteiras. Não tem mais isso, não, gente. Não tem mais. A internet já veio para isso e muito antes disso, as porteiras já tinham sido todas abertas. E aí, deu para piorar, olha o tamanho da maior montanha do Cearense. Aquele pontinho amarelo que tem 1.154 metros. Por ironia do destino ou por sorte minha, está exatamente no município onde eu nasci. Daquela minha casinha, eu ficava olhando para essa montanha e desde a infância que eu olhava para ela me atraía muito. Aí, com 3 anos e meio, a gente mudou para um sítio mais próximo da cidade e estava mais próximo dessa montanha. E eu, com 9, 10 anos, comecei a subir essa montanha. Subia pedra lá agarrada de quixute, sem nenhum equipamento, sem corda, sem nada, agarrada em cipó e aí comecei a subir essa montanha. E daí nasceu essa ideia do projeto Sete Cúmios que depois eu levei a sério. Aí vocês podem ver uma foto no cúmio de cada uma dessas montanhas também por ordem. O Aconcagua foi a primeira delas, que é a maior aqui da América do Sul. Depois veio o Kilimanjaro, que é a maior da África. Depois o Elros, a maior da Europa. Em seguida, o Kastner, que é a maior da Oceania. Depois o McKinley, que é a maior da América do Norte. Depois veio o Winson, que é a maior da Antártida. E aqui no Winson eu fiz uma feliz brincadeira com os meus conterrâneos nordestinos e cearenses. Eu levei o que eu chamo do nosso teste de DNA, que está lá na cabeça. Chapeuzinho de couro, que é a nossa marca registrada. Eu queria dizer para todo mundo o meu orgulho de ser nordestino, ser brasileiro, mas de ser nordestino. Muitas vezes as pessoas ficam meio intimidadas, lá no Nordeste, securas, falta água, não sei o que. É um lugar maravilhoso e eu tenho orgulho disso. Eu queria dizer para todo mundo e levei. Esse chapeuzinho foi para o cume do Winson, o mesmo foi para o cume do Everest e depois vou contar uma outra história também dele mais na frente. O que eu já passei? Claro que passei coisas maravilhosas de se eu viver esses 200 anos eu não tinha tempo para contar. Quantas amizades eu fiz no mundo inteiro, literalmente, conhecendo pessoas de todos os continentes, desde algumas tribos selvagens na Pacua, Nova Guiné, onde eu fui, inclusive, sequestrado, africanos, americanos, enfim, gente do mundo inteiro que hoje eu tive a oportunidade de conviver, fazer amizade, me comunicar até hoje. Então, isso foram muitas coisas boas, mas também passei um monte de medo por aí, passei surto, passei perrengue, andar numa aresta de uma montanha como essa, onde se eu escorregar para cá, eu caio 900 metros, para cá 600 metros, sem direito a dar um passo errado. Muitas vezes, a gente anda em cima dessas arestas onde quando você está muito cansado, se você quiser parar, você escancha com uma perna num país e uma perna no outro, porque literalmente você é a divisão de dois países e por aí vai. Escalar paredes de gelo, algo que eu só fazia escalar paredes de rocha aqui no Ceará, imagina o gelo que a gente tem aqui no Ceará ou mesmo no Brasil, escalava rocha em Xadá e aí começar a escalar gelo, mudou pouco, a temperatura em Xadá normalmente é de 35 a 40 graus, aí eu fui escalar gelo também de 35 a 40, só que negativo, a diferença é da 70 a 80 graus, é só essa pequena diferença. Mas enfim, isso tudo me ensinou muito, aqui uma avalanche que eu escapei dela por pouco, essa foi, não chegou a hora, três amigos morreram, essa aqui foi no McKinley, tinham quatro japoneses acampados lá da minha barraca, fizemos amizade com eles, trocamos comida, a gente deu comida brasileira para eles, eles deram comida japonesa para a gente, horrível, comida descara, cada gente boa, a comida é muito ruim, eles sabem, eles têm a mesma coisa com a nossa comida, o nosso paladar é bem diferente, e eu continuei escalando na montanha, três dias depois eu soube de uma avalanche ter matado três pessoas, e só depois fui saber que eram os amigos, a gente tinha conversado, tinha feito amizade, poucos dias antes, os caras foram soterrados nessa avalanche, e ali nem sequer encontraram o corpo deles, no Everest, um avalanche que matou 16 pessoas que ficaram soterrados no meio desses escombros de gelo, helicópteros procurando, pessoas aqui embaixo procurando, 16 mortos, só 13 foram resgatados, 3 caíram em gredos profundos, e foram cobertos por gelo, que jamais serão encontrados, enfim, o meu medo de altura que eu, muita gente pensa que é brincadeira, mas eu tenho medo de altura, não tenho um pânico, mas eu tenho medo de altura, não gosto de brincar em cima de muro, nem escalar a árvore por aí brincando de qualquer jeito, então a gente vai ficando, o tempo vai passando, vai criando juízo, enquanto a menina sobe com o pé de goiaba correndo, e o cara lá de cima não tem problema nenhum, mas depois de uma certa idade a gente tem que criar juízo, não fazer essas bobagens, enfim, e muitas vezes, no Everest, principalmente do primeiro e do segundo acampamento, a gente tem que passar em escadas como essas, que na verdade, se você olhar, são cinco escadinhas emendadas com corda, e a gente tem que passar em cima com gredas profundas embaixo, imagina só como é que você atravessa um negócio desse, eu respondo igual o Chicó do Alto Acomparecida, não sei, só sei que é assim, mas eu só sei que é assim porque eu treino exaustivamente, eu monto uma dessa, desse mesmo jeito aqui no meu quintal, em cima da grama, a 30, 40 centímetros do chão, eu fico treinando horas a fio, e me voltando para poder fazer isso praticamente automático, se eu não treinar exaustivamente, eu não faço com segurança, meu medo é grande, é grande medo, eu tenho muito medo de morrer, acho que a vida é muito boa, e eu não posso jogá-la fora, mas eu tenho que encontrar um medo de superar tudo isso, só tem um jeito, treinando muito, treinando muito, e aí vocês vão ver um videozinho para vocês terem uma ideia do que a gente passa no Everest, esse vídeo, é pena que não tem o áudio, aliás, tem áudio dele lá, me disseram que lá naquele computador tinha áudio, cadê os meus assistentes, será que sai o áudio lá? Vamos ver se a gente consegue o áudio dele, olha só, esse vídeo é do primeiro para o segundo acampamento, é onde passa o Nóis Foucumbu, é o trecho de maior risco, opa, ótimo, pode subir, por favor, esse é o trecho de maior risco que a gente tem de avalanches, e é onde tem a maior quantidade de cadáveres, onde você sobe e desce várias gretas, como essa que vocês estão vendo aí, é um dos trechos mais assustadores, porque você não tem agilidade, mobilidade para você fazer muito rápido, porque você está sempre subindo e descendo paredes como essa, atravessando escadas, para quem descala, esse é o trecho mais assustador, você pegar uma parede imensa, de 100 ou 200 metros, você fica pendurado, é infinitamente mais tranquilo, mais seguro do que fazer isso aqui que a gente está fazendo, porque aqui a gente não tem nenhuma liberdade, mobilidade, para, se tiver uma avalanche, você correr, você sair para lá, nenhum, você está praticamente preso nesse labirinto de gelo, é o icefall com burro, então, quando fala em Everest, o maior terror é o icefall com burro, que está a partir de 5.400 metros, 5.500, até 6.100 metros de altitude, olha só as escadas que a gente tem que passar, e muitas vezes, alguma dessas escadas, você olha para baixo e vê corpos caindo já lá embaixo, e esse é o lado mais tenebroso, enquanto você está olhando para o gelo, para a montanha, é uma coisa, mas como você vê um cadáver, um corpo caído ali, que não pode sequer ser resgatado, você imagina, cara, era uma pessoa também como eu, cheia de sono, estava querendo chegar no cupo Everest, e infelizmente, hoje, não passa de um pedaço de carne congelada, isso é muito doloroso, e essas escadinhas, gente, continuamente, esses pedaços de gelo, eles estão caindo, você passa desrangendo o tempo inteiro, lá embaixo tem resto de uma pessoa, enfim, esse é o lado mais cruel, quando passa desse, o problema é que você, no período de aclimatação, você passa seis vezes, indo e voltando desse local, você escava o Everest, se sobe e desce, sobe e desce, para o teu corpo se aclimatar, e você vê isso muitas vezes, você tem que ganhar um condicionamento mental muito grande para você lidar com essa situação, é uma, você olha assim, eu tenho que estar com um condicionamento físico perfeito, e um condicionamento mental ainda mais que perfeito, se não tiver, você não consegue, realmente, é algo bem, bem assustador, gente, mas enfim, eu sempre costumo dizer para as pessoas, jamais diga que algo não dá certo, se antes dá o melhor de si, e eu faço isso com a minha vida também, porque a gente não pode dizer para os outros aquilo que você não diria para você mesmo, e eu digo para mim também, se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que pelo menos tentar, é a única forma que a gente tem de saber, é tentando, porque sem tentar, aí nada dá certo, ainda hoje eu estava vendo uma, uma frase, Jorge Paulo Lema, ele dizendo assim, eu nunca vi pessimista ter sucesso, de fato, eu não conheço, um pessimista, esse cara tem um sucesso, apesar de pessimista, ele tem sucesso, eu não conheço, só os otimistas conseguem, porque só eles tentam, então é preciso a gente tentar, vocês conhecem esse rapaz, esse fofinho, um belo dia, esse cara me liga, me convidando para ir para o programa dele, você não tem ideia, primeiro eu convencer os meus joelhos a pararem de tremer, foi difícil gente, porque as pernas começaram a tremer, eu disse, eu, ir para o Jô Soares, não acredito, Jô Soares são pessoas muito nobres, muito importantes, vão lá, afinal de contas, imagina, o principal programa de entrevista brasileiro por dezenas de anos, era o programa do Jô, e o cara me liga para me convidar para ir para lá, eu fiquei pensando, não, não é possível, quando finalmente a coisa, eu sou o que era verdade, o cara me mandou passagens aéreas, reserva de hotel, o convite, com tudo pago, não gastei absolutamente nada, um luxo, quando eu disse, caramba, aí me veio uma ideia na cabeça, vem quando essa minha cabecinha passa umas ideias, e ele disse, cara, eu vou levar o meu chapéuzinho de couro para eu dizer para o mundo inteiro do meu orgulho ser nordestino, mas sabe o que me veio logo em seguida da minha cabeça? Aquelas ideias gilicais, quando eu digo gilicais, vem de gilico, de jumento, tá gente? Todo mundo também, às vezes, tem essas ideias logo depois, você tem a ideia genial, e depois vem a genical, né? A genical é aquela que te joga para baixo, a genial me diz, tu vai para o Jô Soares, bota o chapéuzinho na cabeça, e a genical diz, isso não vai, por que vocês sabem disso, gente? É melhor eu não saber essas coisas, tá? Mas sabe, né? A gente sempre diz para a gente, isso não vai dar certo, isso é muito bom para ser verdade, e aí eu disse, pois é, realmente eu estou no lucro, já vou para o programa do Jô, tudo bem, aí eu fiquei olhando, mas cara, não é possível, nem me disse nada ainda, eu já que estou dizendo, então vai dar certo, se eu quero que dê certo, por que eu vou jogar para baixo? A mim mesmo? Não! Isso tem que dar certo, cara, eu quero, e eu vou dizer para o Jô, eu vou olhar para ele, dizer o quanto isso é importante, para mim, e para os meus conterrâneos, eu duvido que ele me diga que não, então, ele vai me entrevistar com um chapéuzinho na cabeça, botei na bagagem, aí depois me veio uma outra ideia, gente, sempre assim, depois de uma ideia, vem uma melhor ainda, aí disse, cara, agora seria muito legal, era eu com um chapéu de cor na cabeça, e o Jô Soares, também com um chapéuzinho de cor na cabeça, aí de novo, lá vem a ideia, ele calma, tu é doido, cara, não sabe nem se dá certo para ti, e tu já quero que tenha um chapéu de cor na cabeça do Jô, mas como é que eu sei se vai dar certo, gente? Só tem um caminho, tentando, eu disse, vai dar certo, porque eu vou tentar, vou dar o melhor de mim para isso, pode ter certeza que eu vou fazer dar certo, aí, quantas vezes nós deixamos de fazer coisas maravilhosas, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, porque nós dizemos isso, e nós paramos, mas não vai dar certo, eu não vou conseguir, isso é bom demais para ser verdade, isso é muito difícil, será que não, gente? Todo mundo já passou por essa situação algumas vezes? Já, todos nós passamos, inclusive eu, sou mortal comum também, passo por essa, tudo bem que eu venho tentando eliminar, para passar o mínimo possível, procuro afastar, esses maus pensamentos, mas isso faz parte, e foi tão legal a entrevista, que no ano seguinte, ele me ligou, e eu fui novamente, duas vezes, bater papo com ele, então é preciso a gente ter coragem, de ousar, de arriscar, não ter medo de fazer a coisa nova, não ter medo de ousar, porque fazer a mesma coisa, todo dia, a vida vira uma chatice, vira uma infinita monotonia, fica muito, mas muito sem graça, com licença que eu achava uma coisa aqui, deu uma travada, muito bem, já foi, já foi, tem um escritor americano, que ele faz uma provocação, muito interessante, ele pergunta, por que só 20% das equipes, e dos indivíduos, atingem o seu verdadeiro potencial, isso é o X.A. de Chamini, é o autor de um livro, chama-se Inteligência Positiva, e ele está falando, gente, de pesquisas científicas, ele não está falando de achologia, eu acho que só, não, é um cara que pesquisou milhares e milhares de pessoas, por dezenas e dezenas de anos, na verdade, isso é fruto de uma pesquisa, que durou 35 anos, a equipe dele pesquisando, e chegou a esse número, 20% das equipes, e dos indivíduos, não atingem o seu verdadeiro potencial, apenas 20% atingem o potencial, e 80% nunca, e ele responde, olha só o que tem escrito na carta do livro dele, na contra-carta, sua mente é a sua melhor amiga, mas é também a sua pior inimiga, olha o que eu, a ideia que eu tive, minha mente, minha amiga, a parte de cima aqui, o que ela me diz? Leva o chapeuzinho, cara, vai ser legal, vai dar certo, e a minha inimiga, o que ele diz? Isso não vai dar certo, não leva, cara, não vai conseguir, então, continuamente, a gente olha para os amigos, que não contribuem com nossos projetos, mas os nossos projetos, que não andam, fomos nós, quem botamos para baixo, fomos nós, quem deixamos eles guardados na gaveta, nem tiramos lá daquela gaveta velha, mofada, cheia de pó, porque se a gente acreditar neles, e arregaçar as mangas, a gente vai encontrar um bando de malucos, mais malucos do que a gente, que vai contribuir com o nosso projeto, pode ter certeza, sempre vai parecer um louco, mais louco do que você, que diz, caramba meu, e eu digo sempre para as pessoas, quando você tiver uma ideia nova, que você chegar no escritório, ou em casa, e disser, olha eu tenho uma ideia nova, maravilhosa, e quando você falar da sua ideia, se alguém disser, que legal a ideia, pode ter certeza, que ela não é boa gente, tua ideia só é boa, se quando você contar ela, todo mundo dizer assim, tu está louco cara, se disser que você é louco, então essa é boa, porque ela é nova, se disser que é legal, legalzinho gente, aqueles amiguinhos legais, não serve para nada, são horríveis, ideia legal, não serve para nada, tem que ser a ideia maluca, aquela diferente, aquela que ninguém conhece, que muitas vezes, nem acredita, é essa ideia, que vai nos levar mais longe, e aí minha pergunta para vocês, qual é o teu sonho grande, você já parou para se perguntar, pelo menos, é tão difícil a gente parar, para se perguntar, a gente cuida muito a vida dos outros, dos políticos em Brasília, de tanta coisa, mas a gente investindo um tempinho, para a gente mesmo, para perguntar, qual é o meu sonho grande, qual é aquele sonho, que vai transformar a minha vida, que até o último dia da minha vida, quando tiveram me levando, para o cemitério, alguém vai lembrar de mim, daquilo ali, vai ser a minha marca registrada, eu vou ter orgulho, do que eu fiz, será que a gente para? Aquilo que dá satisfação, para a gente, você tem orgulho, quando alguém falar, você arrega os dentes, assim, de felicidade, eu tenho dois filhos, um casou agora, ano passado, mas o outro, até hoje, está na Austrália, até hoje, ele volta mesmo, pai, obrigado, ainda ganha mulher por aí, contando a tua história, ligado vagabundo, né, então assim, eu fico orgulhoso, enquanto não tem assunto, aí ele vai puxando alguma coisa, bota a minha história no meio, já apareceu alguma coisa curiosa, eu disse, até isso tu usa, né, então eu fico feliz em saber que, não, porque ele está fazendo mal uso, né, mas enfim, é legal você saber, que você fez uma história, você construiu, está construindo uma história, que alguém tem orgulho disso, os teus filhos, os teus amigos, os teus colegas de trabalho, então assim, qual é o teu sonho grande? Bota isso no papel, gente, experimenta botar isso no papel, escreve lá, ah, mas é muito difícil, te garanto que não é mais difícil, porque escalar o Everest, aí alguém vem me dizer aqui, ah, Rosi, eu já estou com 65 anos, cara, eu não tenho mais idade, para de bobagem, um homem de 80 anos já escalou o Everest, quem estiver com 65, tem 15, para escalar da mesma idade dele, pode escalar com 81, para bater o recorde do indiano, do japonês, do Miura, então, com 80 anos você pode escalar o Everest, então, tem tempo ainda, se prepara, se for o Everest, se o teu Everest for igual ao meu também, ainda tem tempo, e pode ser outros Everest, mas é preciso a gente, definir qual é esse Everest, e aí o grande caminho, gente, o grande desafio, o grande barato, é você definir onde eu estou hoje, qual é a minha situação, e onde eu quero chegar, isso são perguntinhas tão básicas, para mim, é tão elementar, mas que a gente não costuma se fazer no dia a dia, e se a gente não sabe onde quer chegar, vai para aquela paradozinha lá da Alice, no País das Maravilhas, quando ela encontra o bugado, ah, eu estou perdido, para onde vai dar esse status, para onde você vai, não sei, ah, então, para qualquer caminho, você não sabe para onde vai mesmo, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, então, é preciso a gente saber, onde é que eu quero chegar, qual é a meta da minha vida, qual é, dentro profissionalmente, dentro do meu trabalho, qual é aquela missão, que eu ficaria muito feliz, se ninguém me dissesse nada, mas eu saberia o que eu fiz, e eu ficaria realizado, e na minha família, na minha vida, escrever um livro, fazer uma viagem em volta à terra, é fundar uma instituição de caridade, sei lá o que gente, para cada um, tem sonho pequeno, se é o meu sonho, ele é nobre, ele é grande, não importa a dimensão dele, mas é o teu sonho, abraça ele, abraça com unhas e dentes, agora, o caminho é a gente documentar isso, colocar um papel, definir claramente, onde eu estou hoje, e onde eu quero chegar, aí você deve se perguntar, Rosi, e quando você, um dia, olhou para onde estava, e disse, eu quero chegar no fundo do Everest, sua situação financeira, como era? Gente, eu não sei se eu conto para vocês, pode ser que vocês quererem chorar, antes, no meio da história, acho que vocês choram, tem aquela história que diz, a minha história é tão triste, seu doutor, eu contei com um carroceiro, até o Burr chorou, então, no meio da história, até o Burr estava chorando, se eu contasse, vocês choram também, eu era exatamente, um cara imortal, imortal, gente, eu morava em um apertamento, de 42 metros quadrados, alugado, eu andava em uma limusine, chamada Scott Hobby, uns 10 anos de uso, financiado, velhinho, 1.0, e totalmente financiado, eu não tinha, literalmente, onde cair morto, eu era imortal, porque eu não tinha onde cair morto, mas eu sabia, pelo menos, de um dia, antes de morrer, eu sei onde eu quero chegar, eu sei claramente, onde eu quero chegar, e isso foi fundamental, para a minha vida, e é para cada um de nós, a gente saber, onde eu quero chegar, e aí vocês podem ver, mais algumas imagens, dessas aventuras, desses trechos, e uma coisa, que eu aprendi, desde cedo, na minha vida, foi visualizar, aquilo, que eu queria fazer, ou seja, é imaginar, o poder da imaginação, tem um peso muito grande, se a gente começar, a parar, a fechar os olhos, e imaginar, uma cena triste, de um acidente, de uma pessoa doente, rapidinho, você vai se curvar, você vai ficar com o rosto transito, triste, é capaz até de chorar, e o contrário, também é verdadeiro, se a gente começar, a imaginar coisas boas, grandes realizações, você vai conseguir, internalizar isso, isso vai te ajudar, vai te dar ideias, e eu adoro, a imagem dessa meninazinha, olhando para esse avião, porque eu acho assim, o máximo, e eu exercito muito isso, esse poder da visualização, visualizar, imagina quando eu chegar lá, que isso aqui estiver terminado, quando eu estiver realizando isso aqui, tudo que vier pelo caminho, é pouco, quando eu imagino, o resultado final, então, e se a gente não imaginar, o resultado final, aí fica muito mais difícil, de superar as pedras, que vem pelo caminho, tem um cidadão aí, chamado, Gantt, que ele diz, a diferença do que fazemos, e o que somos capazes de fazer, resolveria a maior parte, dos problemas do mundo, eu diria, não resolveria a maior parte, resolveria todos os problemas, do mundo, nós é que não estamos sabendo utilizar, se a gente soubesse utilizar isso, para valer, a gente estava, em outro patamar, completamente diferente, a terra não falta recurso, tem má distribuição, tem pessoas, que não estão dando o melhor de si, não estão aproveitando, o seu potencial, saber o que quer, é o passo mais importante, na vida de uma pessoa, e eu queria compartilhar, um videozinho, de 1 minuto e 27 segundos, que diz muito, se eu não pudesse ter vindo, que pudesse ter mandado, esse video, de 1 minuto e 27 segundos, acho que eu diria, tudo quase, o que eu teria que dizer, para vocês, é maravilhoso, não importa o quanto, uma coisa fica suja, você sempre pode me parar, tanta gente, vê a todos, tudo o que queriam, é, mas desde quando, alguém sabe, o que quer, o que faça, o que você fez com a sopa, não foi um milagre, isso foi um truque de mágica, uma mãe solteira, que trabalha em dois empregos, e ainda acha tempo, para levar o filho, para treinar futebol, isso é um milagre, um adolescente, que diz, não as drogas, e sim a educação, isso é um milagre, as pessoas, querem que eu faça tudo, por elas, mas não se dão conta, de que, elas tem o poder, você quer um milagre, filho, seja um milagre, olha aí, você foi embora, estou vendo, que pode cuidar, das coisas agora, mas e se eu precisar, de você, se eu tiver dúvidas, esse é o seu problema, Bruce, é o problema, de todo mundo, esperar que caia do céu, vocês viram, quantas provocações, que riqueza, está nesse filme, fica a dica do filme, próximo fim de semana, todo poderoso, desde quando, alguém sabe, realmente o que quer, a gente vê as pessoas, falarem negativamente, eu não quero engordar, eu não quero passar necessidade, não, eu não estou perguntando, que você não quer, você tem que saber, o que você quer, isso tem que ser positivo, o que eu quero, o que eu quero da minha vida, onde é que eu quero chegar, e as pessoas, não sabem dizer, porque a gente não para, para isso, a gente está vivendo, um mundo tão louco, tão louco, eu estava, quando eu cheguei aqui, eu conversando, com a nossa amiga, nossa assistente, nossa senhora da guarda, ela perguntou, o que que leva o maluco, a escalar tantas montanhas, eu disse, primeiro, o isolamento, não que eu tenha tendência, a ser eremita, mas o isolamento, nas montanhas, traz tantas reflexões, que hoje, com o mundo tecnológico, que a gente vive, a gente não tem mais, o direito, depois que a gente usou, esse equipamento, chamado smartphone, que é uma maravilha, serve de máquina fotográfica, serve de tanta coisa, serve até de telefone, serve de, a tua gestão, na empresa, está toda ali dentro, mas isso aqui também, tira a parte do espírito da gente, porque ali está o e-mail, ali está o fax, ali está o TEDx, ali está o menino chorando, está o vizinho denunciando, está aquelas brigas de condomínio, que todo mundo, que mora num condomínio, sabe como é, são os grupos de condomínio, está todas as encrencas, que estão ali dentro, e você não tem mais, a parte do espírito, tem que ter muito cuidado, senão a gente fica louco com isso aí, e na montanha, a gente se distancia de tudo isso, para poder pensar um pouquinho na vida, que é algo que a cidade grande, está nos roubando, não está mais nos permitindo, e aí, se a gente fala de planejamento, que é o caminho, tem várias ferramentas, eu não escalei essa montanha, as montanhas que eu escalei, por força da mente não gente, não tem história de força da mente não, força da mente, é o primeiro passo, mas se você não tirar a bunda da cadeira, para fazer alguma coisa, nada acontece, e aí vem, primeira coisa, quando você tem alguma, quando eu vejo essas pessoas, me dizem, Rosi, eu tenho uma meta, qual é a tua meta? Ah, minha meta é dar uma volta na terra, e quando? Quando Deus quiser, eu digo, isso não é meta não, apestado, meta, quando é uma meta, você sabe o que, como, quando, quem paga, como é que vai acontecer, isso é a meta, quando você quantifica, quando tem uma data, se não, é um vago sonho, é uma lembrança perdida, para ser uma meta, você tem que ter um plano de ação, para ele, e aí gente, meta é isso aqui, quando você faz um símbolo da A2H, e isso vale para a empresa, e vale para a gente, para cada meta pessoal, a gente tem que definir, o que, quando, como, quanto custa, como é que eu vou fazer, aí quando eu vejo, muitas vezes as pessoas me dizerem, quando eu abro para a pergunta, é interessante, perguntas muito boas, mas as melhores perguntas, às vezes as pessoas não fazem, vem me fazer particular, ou vem me dizer, sabe, Rosi, muito legal, a palestra, eu me emocionei, até chorei, mas sabe, eu não adianta nem fazer planejamento, cara, eu vou planejar o que, eu estou desempregado, eu não tenho dinheiro, nem vou pegar um ônibus, vou com mais transporte para casa agora, eu não tenho dinheiro, nenhum, por que eu vou planejar, é exatamente por isso, você tem que planejar, muito mais do que eu, porque você não tem dinheiro, é por isso que você precisa planejar, gente, planeja para ganhar o dinheiro, não é porque tem dinheiro que planeja, não é o contrário, é por isso que você precisa planejar, planejamento, primeiro, define onde é que você quer chegar, ah, mas eu não tenho dinheiro, para com isso, para de criar essa trave, de botar uma trave na frente, primeiro, eu estou perguntando onde você quer chegar, depois, você vai pensar nos meios, eu sempre digo, você, como é que você vai fazer, peraí, calma lá, primeiro, eu estou dizendo onde eu quero chegar, depois, eu vou descobrir o caminho, eu vou construir o caminho para chegar lá, mas primeiro, eu quero saber onde eu vou chegar, porque senão, eu fico mentindo, igual aquele arqueiro da floresta, tem uma história de um arqueiro na floresta, o cara era campeão em arco, e um dia, ele passou em uma floresta, ele começou a ver aquelas marcas, aqueles alvos, toda a árvore que ele passava, tinha um alvo, uma seta bem no centro, e ele olhou assim, meu Deus do céu, eu sou campeão mundial de arco, mas eu nunca vi alguém atirar também, todas as flechas no centro do alvo, como é que pode? aí ele procurou saber na região, quem é que tinha feito aquilo, aí disseram, olha, é o senhorzinho que mora lá no outro lado da floresta, e vai até a casa dele, aí perguntou, me diga uma coisa, qual é o segredo para acertar tanto, bem no centro do alvo, ele disse, ora, eu atiro a flecha, depois eu vou lá desenhar o álbum, eu digo, isso é mentira, meu amigo, eu não posso, eu não posso fazer isso com os meus sonhos, eu só consegui isso aqui, vou dizer que o meu sonho foi só isso aqui, eu só consegui ganhar uma rapadura no fim do mês, meu sonho é uma rapadura, não, cara, meu sonho é muito maior, eu não posso ficar mentindo com os meus sonhos, eu tenho que ter coragem de dizer qual é a minha meta, e depois eu vou lançar a minha flecha, se errar, mas eu vou lançar uma outra flecha, e uma outra, eu vou aprender, e eu vou melhorar, e eu chego lá, então a gente precisa ter coragem de não ficar mentindo, outra ferramenta, opa, outra ferramenta, gente, fundamental, quando a gente fala de planejamento, é o, oi, não, acho que agora vai lá, é o SWOT, é a gente fazer uma avaliação, gente, nossa, nossa, a gente sempre quer falar do cenário, a gente falou tanto de crise, agora então, que as pessoas falam de ameaça, meu Deus do céu, mas gente, o que tem de oportunidades, e a gente não olha para as forças que a gente tem, não olha para as nossas fraquezas, que é onde a gente pode atuar com pleno sucesso aqui em cima, a gente fica falando de ameaça, de crise, não sei o que mais, eu sei que tem crise, mas gente, o que tem de empresas brasileiras, multinacionais imensas, que estão crescendo 20, 25% ao ano, agora, poucos dias, eu estava lá em Floripa, fiz uma palestra para a Coca-Cola, a Coca-Cola Fensa, que é do México, que está aqui no Brasil, distribui Coca-Cola do Mato Grosso, até o Rio Grande do Sul, os caras cresceram no passado 22%, gente, um PIB negativo, uma empresa desse tamanho, cresce 22%, isso é uma maravilha, ou seja, isso é trabalho, isso é planejamento, enquanto alguém está reclamando da crise, tem alguém trabalhando, e está ganhando dinheiro, outra coisa, gente, é o ciclo PDCA, é você planejar, você executar, verificar, e depois agir para melhorar, ou seja, é um ciclo de melhoria contínua, todas as montanhas que eu escalei, gente, eu devo ter umas 500 páginas escritas, isso aí deve sair uns 3 livros, eu tenho 2 livros, deve sair mais uns 3 livros, sobre o planejamento das montanhas, porque cada um que eu ia, que eu não conseguia chegar no cume, eu voltava, eu passava meses, meses analisando, cara, qual foi a hora que eu saí do acampamento, qual era a temperatura, e o vento, que roupa eu estava usando, como é que eu tinha me alimentado no dia anterior, para eu poder estudar, e quando voltasse para a montanha, fazer muito melhor do que o que eu tinha feito, porque senão a gente perde a vergonha, vai lá, comete um erro, no ano seguinte volta, comete outro erro, e no outro ano, e assim por diante, e todo dia a gente vai inventar uma mentira, procurar desculpas, e a gente não vive de desculpas, a gente vive de resultados, é disso que a gente vive, o ciclo do sucesso, isso é adaptado, o nosso amigo Tony Robbins, o grande guru americano, ele fala de duas coisas, todos nós, todos mesmos, sem exceção, temos potencial, e também todos nós, vivemos de resultados, sem resultados, ninguém me venha, que nem a igreja, santa, católica, apostólica, romana, nem a universal, nem a não sei mais qual, ou qualquer uma outra, vive sem resultados, ela precisa pagar aluguel, precisa pagar água, precisa pagar luz, precisa fazer a faxina, toda igreja precisa de resultados, financeiros também, eu sei que alguns exageram, e aí querem acumular dinheiro demais, mas todos precisam, inclusive as igrejas, imagine uma empresa, um negócio, todos vivem, mas aí tem dois fatores, duas grandes variáveis, que cabe a uma avaliação grande, é a nossa ação, e as nossas crenças, quantas pessoas, que tem um potencial imenso, mas a ação, é muito baixa, ou às vezes é uma ação, desastrada, sem planejamento, por isso que não atinge os resultados, outros, por que o potencial dele não estarta, porque ele nem acredita nele mesmo, gente, ele nem acredita, tem duas figuras, que eu gosto muito de citar, Caetano Veloso, e o Tim Maia, até hoje, Caetano Veloso, para mim, quando ele abre a boca, dando uma entrevista, é um gado molhado, miano, miano mesmo, aquela vozinha, agora, quando ele pega um violão, ele consegue botar tanta técnica, que é um encanto, impossível, você não gostar do Caetano cantando, impossível, a chatice que é a voz dele, mas ele cantando, olha quanta técnica que ele tem, aí você olha, ao mesmo tempo, o Tim Maia, ele bêbado, quando ele abre a boca, era uma orquestra, ele saia da garganta, e o que aconteceu com ele, aos 50 anos, morre no hospital público, devendo a Deus e o mundo, porque nunca conseguiu pagar, nem as contas de casa, por quê? Com tanto talento, que Deus deu de presente para ele, mas ele nunca teve uma ação, que preste muito menos crenças, ele nunca respeitou a ninguém, ele nunca respeitou nem a ele mesmo, nem a ele mesmo, ele se matou com tantas drogas, tão cedo, e uma pessoa que não tinha talento nenhum, gente, olha o que é a voz, para mim, Rosvaldo Contineiro, a voz é uma orquestra, agora, lembra da voz do Caetano, dando uma entrevista, daquele jeito, uma coisa assim, é horrível, é horrível mesmo ouvir, mas quando ele pega o violão, que ele começa a cantar, é um encanto, eu adoro o Caetano cantando, ele não era para dar entrevista, ele era só para cantar, era só para cantar, mas parabéns para a técnica que ele tem, não significa, nós podemos desenvolver talentos, que nós não nascemos naturalmente com eles, enquanto muitas vezes, a pessoa nasce com todos os talentos do mundo, e joga fora, e essa imagem, gente, a quase penúltima lâmina, eu queria compartilhar com vocês, um momento que para mim foi, bem importante, eu passei alguns anos, olhando para essa imagem, escutando essa musiquinha, o que essa música remete a vocês, Não? Sena, impossível não lembrar do Sena, né? Então, impossível a gente não lembrar do Sena, cruzando a linha de chegada, vencendo mais uma corrida, o Brasil se emocionando, chorando, gritando, euforia, e desde a primeira vez, eu disse, eu vou escalar o Everest, aí eu comecei a pensar, o tamanho do desafio que eu tinha por a frente, eu disse, cara, isso é muito mais difícil, do que ver o Sena, ganhar uma corrida, porque ele ganhou muitas e muitas corridas, e o Everest, ninguém escala muitas vezes, e eu comecei a olhar para essa foto, que é o último trecho de escalada, quando você vai chegar lá no cume, e eu comecei a imaginar, quantas vezes eu fiz isso, virou uma rotina, eu chegava da academia, no fim do dia, depois de duas horas de duro treinamento, eu chegava em casa, eu olhava para essa foto, e começava a me imaginar, eu dando os últimos passos, chegando no cume do Everest, e aí eu botava essa música, quantas vezes eu me peguei, eu chorando, e ofegante, eu me sentindo com falta de oxigênio, no cume do Everest, eu conseguia simular na minha cabeça, o mesmo cenário que eu realmente senti, quando eu cheguei lá, isso é o poder da visualização, para você dizer para o seu cérebro, para o seu inconsciente, trabalhe o filho da mãe, trabalhe que eu quero chegar lá, você tem que me ajudar, e não atrapalhar, você tem que me ajudar o tempo inteiro, que eu passei anos e anos, olhando para isso, e sabe o que me aconteceu, quando eu estava chegando, bem aqui onde estão essas pessoas, com o meu aparelho de som, ele congelou, e não teve música, aí você diz assim, ah, eu disse, ainda bem, ainda bem que ele congelou, Deus sabe o que faz, naquele momento, eu talvez, se eu continuasse escutando, uma música lá, eu ia esquecer, do que tinha ficado para trás, e naquele momento, que eu estava chegando, no Cundo Everest, para mim, o que era mais importante, era eu poder olhar para trás, e lembrar, cara, quantos anos de trabalho, foram 12 anos de trabalho, com apoio total, da minha família, apesar das insanidades, que passam na cabeça, do cidadão, de querer escalar o Everest, mas a minha família, nunca deixou de me apoiar, de torcer, de vibrar, e eu sabia, que estavam todos em casa, em plantão, naquele momento, rezando, torcendo, vibrando, chorando, gritando lá, querendo saber da notícia, querendo que eu voltasse logo, para casa, e eu lembrei, graças a Deus, que eu tenho uma família, maravilhosa, que sempre me apoiou, e nesse momento, a melhor coisa, porque ia me acontecer, era aquele sonzinho, bem congelado, porque eu queria voltar, e me ver, lá na minha casa, com a minha família, abraçando os meus filhos, minha esposa, meus amigos, todos aqueles, que torceram, que vibraram, e foi isso que aconteceu, gente, e foi isso que aconteceu, então, é fundamental, a gente, acreditar nos nossos sonhos, mas a gente, visualizar ele, sendo realizado, é fundamental, você tem que visualizar, para dizer, para todas as suas células, trabalha, me ajuda, eu quero muito isso, para que todo o teu corpo, queira também, porque muitas vezes, a gente quer muito, quer, mas não quer, porque a gente, não está muito convencido, ou não acredita, e se a gente não acredita, a gente não trabalha, e esse videozinho, foi o momento final, a conclusão, do projeto 7 Cumes, foi a hora, que eu cheguei no Cumes, foi no dia 21 de maio de 2016, às 8h25, quando eu cheguei no Cume do Everest, me tornando, o décimo segundo sul-americano, e quarto brasileiro, a completar os 7 Cumes da Terra. gente, aqui é o tempo do mundo, o Cume do Everest, consegui, muita dificuldade, vai conseguir, da Lúcia, obrigado por tudo, obrigado, grande parceira, obrigado mesmo, obrigado a cada parceiro, todo esse projeto, muito, 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 obrigado a vocês, depois, vou gravar, a primeira passagem, vai estar aqui, na água, e olha só a paisagem, que eu tanto desejei, passei, pelo menos, 20 anos desejando, depois, 12 anos, trabalhando, para, finalmente, olhar para o planeta Terra, do lugar mais alto, que era possível, estar os pés no chão, aquele pessoal, que está do outro lado, está no Nepal, e eu estou no Tibete, esse local, no Cume, é a divisão, você pode brincar, passar de um país, para o outro, várias vezes, muitas vezes, se quiser, esse cara, é o meu chefe, foi o meu guia, é o Cume, é um nepalês, muito vento, na câmera, tinha bastante vento, na hora que eu cheguei no Cume, e um detalhe, planejamento, resolve, toda a vida, de todo mundo, eu tinha muito, eu tinha um certo, temor, de chegar no Cume do Everest, e não ter uma foto, que já aconteceu, o caso de alguém chegar, e as duas pessoas, chegar duas pessoas juntas, e vem, as duas câmeras, congelar a bateria, eu fiz uma roupa, a primeira camada, eu adaptei, coloquei as baterias, para ficar com o calor, do meu corpo, e segurar mais carga, e mesmo assim, eu tinha quatro baterias, cada uma, eu devia ter feito, três, quatro fotos, apagava, três, quatro fotos, acabava, então assim, tudo bem, fiz umas vinte fotos, porque eu tinha quatro, quatro baterias, mas câmera, eu também suspeitava, e a câmera, e o vídeo lá de cima, se esse vídeo não tiver, como é que pode, ninguém vai no Cume do Everest, brincando duas vezes, meu shopping center, eu tenho que ter, eu digo, eu tenho que ter a minha câmera, e eu tenho que ter uma câmera de reserva, e aí eu levei duas câmeras, dei uma para o meu guia, também, só esconde-se aqui, dentro da primeira camada de roupa, e eu fiz o mesmo com o meu, a minha congelou completamente, não consegui nem ligar, a segunda que funcionou, então imagina só, se eu não tivesse pensado, nisso, tudo isso, você, e como é que você sabe disso? Muita gente já foi, já me contou essa história, então, a gente não, o todo é aquele que aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros, não precisa cometer o mesmo erro, então a gente pode aprender com os erros dos outros, mas enfim, eu queria me inspirar de vocês, mas eu queria deixar uma mensagem, eu sei que, às vezes, a gente sai animado, quando vê uma história, um depoimento, de alguém que vai lá e faz algo, assim, meio desafiador, e a gente sai dali com garra, com vontade de fazer também, isso é legal, mas o que acontece, é que com o tempo, a gente vai esquecendo, vai dando uma esfriada, e a gente volta para a rotina, e aí quando chega em casa, aí você pensa assim, cara, mas, muita dificuldade, está difícil, está complicado, eu queria te fazer um convite, quando ficar difícil, a vida, lembra da casinha, onde eu nasci, de onde eu saí, e fica pensando, cara, se aquele maluco saiu da zona rural, um retirante da seca, do Nordeste, virou o primeiro brasileiro a fazer três expedições, e anos consecutivos para o Everest, fez tudo o que ele fez, por que que eu não posso também chegar lá, e depois se faça essa pergunta, o que o Rosier tem ou teve, que eu não posso ter, gente, o que você acha que eu tenho, ou tive em algum momento, que cada um que está aqui, não pode ter na mesma intensidade, gente, alguém sabe me dizer, um item, loucura, insanidade, determinação, disciplina, quem sou eu, para dizer que vocês não são mais loucos do que eu, muito mais disciplinados, muito mais inteligentes, muito mais sonhadores, então gente, mandem as favas, a sanidade de vocês, e sejam todos insanos, se for para ser feliz, vale a pena a gente ser insano, porque ser sã, para viver todo dia, fazendo a mesma coisa, igualzinho, o que todo mundo faz, não vale a pena, a vida é muito curta, para a gente não viver intensamente, e eu queria me despedir aqui, com um trechinho de uma poesia, desse rapaz, opa, vocês conhecem esse rapaz aí? quem é que conhece? não, não é o seu Lunga não, mas é alguém tão famoso, mas um pouquinho, Patativa do Açaré, o nosso maior poeta popular, e estudado pelo mundo inteiro, e eu tive o privilégio, de conhecer o Patativa, cinco anos antes de falecer, e fiz amizade com ele, com a família, até hoje eu frequento a casa da família, e eu tenho uma honra, de poder encerrar as nossas apresentações, com um trechinho de uma poesia dele, que ele diz, eu sou de uma terra, que o povo padece, mas nunca esmorece, procura vencer, da terra adorada, que a bela cabocla, com risos na boca, zombando sofrer, não nego meu sangue, não nego meu nome, eu olho para a fome, e pergunto, o que há? Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, eu sou o cabra da peste, eu sou do Ceará. Obrigado, gente. E aqui eu queria só fazer um convite, torcinho nas redes sociais, a gente se vê por aí, nessas andanças pelo Brasil, volta e meia, a gente está rodando em vários estados, até a gente vai se encontrando, desejo que vocês abracem todos os sonhos da vida de vocês, e realizem muito mais do que eu, ainda revisei pouco, só estou com 49 anos, eu tenho muita coisa pela frente. Eu quero colocar aqui, para vocês, uma experiência de vida, uma experiência de vida, que se assemelha com a sua, com uma proporção bem menor, bem menor. Eu sou maratonista, e eu quando comecei a correr, eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos, uns 12 anos. Quando eu comecei, todo mundo disse que eu não vou, porque eu era um pouquinho barrigudo, e você para correr, você acorda 4 horas da manhã, 3 e meia da manhã, 4 horas da manhã, muitas vezes, corre o risco de ser te atropelado, e aí, quando eu comecei a correr, tinha uns 5 quilômetros, e a minha mulher na época, quando eu era casado, hoje eu não sou mais, a minha mulher dizia, rapaz, tu vai me largar aqui, vai correr, eu disse sim, eu quero correr, é saudável, é bem para a saúde, e eu fui, comecei uns 5, aí eu comecei a um ciclo de amizade, que fazia assessoria de corrida, vamos para a meia maratona, ou mesmo vamos para a meia maratona, não estou correndo aqui, só para baixar a barriga, não, mas vamos, aí eu disse, tá bom, vamos, aí fui, fiz a primeira, segunda, fiz 25 meia maratonas, nas 5 primeiras, eu ia só para completar, depois, para tempo, aí depois eu fui baixando, baixando, até que eu baixei tanto tempo, disse, não, vou para a maratona agora, que eu sempre dizia, que eu jamais farei, que ela corre de novo, porque você exige muito corpo, vou para a maratona, fui para a primeira maratona, na minha primeira maratona, você tem que enfrentar, aí é o que eu vou ratificar, o psicológico, muito importante para vocês todos, você tem que querer enfrentar as atividades, as adversidades, você consegue, querer, mas você tem muitas adversidades, eu tive muitas adversidades, eu acordava de barro pela madrugada, não estava colocando, era alimentação, cabeça, isso aqui, é muito importante, e quem corria comigo, dizia assim, você vai ver, depois dos 30 quilômetros, vai ver, aguarda, vai ver depois dos 30 quilômetros, porque é uma maratona, só começa depois dos 30, aí na primeira, na primeira eu fui, todo bonitão lá, meu amigo, quando chegou no 30, não, não, a mente, acaba, deixa de ser burro, o que é que tu está fazendo aqui, acaba, para, para, e você enfrentando, a sua mente, era uma disputa ali, para, o que é que tu está fazendo, patrão doido, para, eu ainda tinha da perna, mas a cabeça, é que você coloca, um condicionamento metal, e na minha primeira, eu não sei o que foi, que eu acho que, a própria mente, que eu não trabalhei bem, aos 34 quebrei, quebrei, que saí chorando, inclusive levado para o hospital, aí eu, voltei, passei duas minhas paratórias, fiz a fisioterapia, vou acabar minha maratona, segunda maratona, aí fiz a minha segunda maratona, na minha segunda maratona, eu completei, mas com um tempo horrível, para que eu crie, aí eu, vou fazer um tempo que eu quero, aí fui para a minha terceira maratona, no meu estreio, na terceira maratona, meu pai adoece, meu pai pega, justamente era um fumante, veja como é que são as coisas da vida, meu pai fumante, em cima de uma cama, tinha fôlego, nem para se levantar, nem para fazer as necessidades, e eu que cuidava dele, o João, o pai do João, muito amigo do pai do João, eu que cuidava do meu pai, e eu pensando, poxa vida, eu tenho tanta saúde, correndo maratona, e meu pai aqui, aí se eu pudesse dar meus pulmões para o meu pai, mas infelizmente, infelizmente eu não dei, parei meu treino, aí meu pai faleceu, aí eu vou fazer a maratona, nos outros treinos, nas outras maratonas, eu treinei seis meses, seis meses para o treino, para a primeira quebrar, e a segunda o tempo péssimo, na minha terceira maratona, logo após o meu pai morreu, foram três meses de treino, e eu disse, vai ser homenagem a ele, fiz toda a maratona chorando, toda a maratona chorando, lembrando dele, foi o meu melhor tempo, bati recorde, inclusive da assessoria, na maratona, então, esse é um depoimento, que eu estou querendo dizer aqui, para vocês também, para dizer, que ratificar as palavras do José, para ir parabenizar, pela sua história de vida, e lhe dizer, meus amigos, quando a gente quer, enfrentamos as adversidades, a gente consegue. mais alguém? Se tiver perguntas, estou vendendo barato, as respostas, está por enquanto. na realidade, eu, não vou fazer um depoimento, tão bonito aqui, como o do Elio, apesar que eu tenho, também, uma história de vida, assim, muito, muito particular, e a família, como eu falei, veio aqui do Ceará, e eu sou do interior do Viauí, a casa do meu avô, inicialmente, era parecida com a sua, depois que a coisa, melhorou um pouquinho, mas o que eu queria dizer aqui, a equipe lá da SFE, que tem trabalhado comigo, eu, antes trabalhava na área, e depois voltei, e eu me lembro, que quando eu cheguei lá na área, o Sérgio vai lembrar bastante, e todas as coisas, que a gente pensava em fazer, não, mas não dá, não é assim, não pode, por que não pode? A questão do próprio Enafide, aqui, foi um desafio grande, ano passado, nós já fizemos um evento, um evento diferenciado, e este ano, olha a qualidade do evento, que estamos fazendo, e o que eu recebi de não pode, não foi nenhum e nem dois, e eu não, a gente tem bons argumentos, não temos que convencer os dirigentes, temos bons argumentos, e vamos usá-los, então, o Sérgio aqui, que é o coordenador do processo, várias vezes eu digo, me prepara dado assim, me prepara dado assado, eu vou falar, eu vou buscar o patrocínio, e nós conseguimos, então, essa questão do planejamento, a equipe, a gente passou esses últimos três meses, discutindo bastante o planejamento, sempre quando a gente colocava as metas lá, não as metas, colocava onde a gente queria chegar, aí vinha aquela pessoa dizer, ó, não temos gente, o pessoal, olha, o negócio é só para daqui a quatro anos, não adianta a gente agora ficar botando impedância, não pode, não pode, não, vamos ver onde a gente quer chegar, daqui para lá, o caminho, eu vou conseguir os recursos, mas nós temos que visualizar onde que é chegar, daqui a quatro anos nós vamos ter esse processo definido, nós vamos ter esse, nós vamos ter esse, nós vamos ter esse, como a gente vai chegar lá, vamos chegar com a ajuda de vocês, com a ajuda de todo mundo, mas o objetivo nós visualizamos, o planejamento nós fizemos, a forma de chegar nós desenhamos, agora as dificuldades nós temos quatro anos, quatro anos para conversar com os diretores, pedir mais recursos, quatro anos para ampliar a descentralização, quatro anos para treinar as equipes, quatro anos para sensibilizar os dirigentes das agências estaduais, precisamos contratar mais especialistas para as agências estaduais, vamos conseguir o orçamento, ou seja, nós temos que visualizar onde queremos chegar e trabalhar para chegar lá, com planejamento, com coesão, com união das equipes, com organização, nós temos que estar preparados, de cabeça, como você falou, e muito bom, e se preparar mesmo como profissional, e aí no seu caso era preparação física, no nosso caso lá é preparação intelectual, é treinamento, é procedimento, é treinar as equipes para que trabalhemos mais com menos, vamos explorar os nossos potenciais, então, pessoal, adorei a sua palestra, foi sensacional, muito bom mesmo, parabéns mesmo, e espero que seja realmente motivadora para todos, motivadoras, porque nós podemos fazer muito, basta que para isso sejamos penazes, temos que perseguir, temos que ser resilientes, porque nós podemos fazer muito, muito obrigado. Mais alguém? Rodeiro, você falou que desde pequenininho na sua cidade, você via lá, a montanha, a montanha do Ceará, E dali você começou a criar seu sonho, né? Você chegou aos 47 anos e você atingiu. E aí agora, depois de 47, você está com dificuldade de achar um outro grande objetivo, você tem? Bom, sonhos eu tenho um monte, tenho um monte. Eu nunca paro de sonhar. Eu estou nesse período agora que eu chamei de período sabático. Eu tinha prometido para mim mesmo e para a família que, quando eu concluí esse projeto 7 Fomes, que eu adiei por dois anos, por conta das duas tragédias no Everest, eu poderia ter terminado o projeto em 2014. E foi para 2016. Eu tinha prometido que quando eu concluísse, eu tiraria dois anos sabático. Sabático vivo, dois anos de distância das montanhas, dos grandes desafios, só levando ao trabalho normal. Eu não sou alpinista profissional, eu me dedico a uma empresa de consultoria, o meu negócio, dirijo uma empresa de consultoria. Mas esses dois anos eu fiquei sem ir para as montanhas. E com muita tranquilidade, foi um momento de descansar, de trabalhar mais, de estruturar uma série de projetos que eu tinha, vinha me dedicando, de certa forma, muito lentamente, foi eu me dedicar. E estou muito tranquilo, porque o sonho que eu realizei foi algo muito grande, que só escrever os livros, eu diria assim, compilar o material que eu tenho escrito nesse período aí, isso aí seriam dez anos escrevendo. Eu tenho uns 300, 400, 500 páginas escritas. Mas tem uma outra coisa que às vezes vem à minha cabeça. Ainda não virou projeto nem meta. É eu e os dois polos, o polo norte e o sul. O polo norte é mais tranquilo, mas o polo sul é um mês puxando treinol no gelo. Mas isso aí é uma outra história que talvez... Eu ainda estou no período sabático, eles quando chegarem junho desse ano, dia 21 de junho, aliás, 21 de maio agora, no próximo mês, eu devo estar repensando, vencer o período sabático. Aí eu vou pensar, mas não é uma coisa que esteja me inquietando, estou muito tranquilo, muito feliz com a vida que eu estou levando, porque eu não sou nenhum aventureiro desse inquieto, todo dia está querendo bater o próprio recorde. Primeiro que eu nunca fiz por recorde. Era um sonho meu de ir aos sete cumbis. Conhecer os sete continentes. Tem uma história de infância que me levou a isso. Quando eu tinha, acho que nove anos de idade, apareceu um ser que eu chamo extraterrestre, que foi numa cidade, um médico alemão, que foi lá por convite de um amigo dele, que era cearense e era de Mons. Tabosa. E me chamou muita atenção, aquele homem tão alto, tão branco, e sem falar nada do que a gente falava. E eu perguntei depois para o médico, doutor, por que o seu amigo não sabe falar? Aí ele riu e disse, não sabe falar. Aí ele não sabe falar. Ele sabe, sabe falar. Ele não sabe falar. Ele fala inglês. Isso que é inglês? Aí ele disse, é um outro idioma. Isso que é idioma? Ele disse, é uma pessoa de outros países, falam, isso que é país? Aí ele, puta merda, não tem jeito não. Está complicado. Tudo que ele queria responder, complicava mais. Aí ele foi me dar uma aula de geografia. Ele disse, olha, o mundo é como uma bola de futebol. redondo, formado por vários países, vários continentes, cada continente formado por vários países. Tem uma parte de água separando os continentes. Aí você pensa, que história é essa? O mundo é Mons. Tabosa. Acaba ali no começo da rua, e do outro lado termina ali. Eu não imaginava que existissem outros estados, países. Não sabia nada disso. Aí eu fiquei inquieto. Aquela lei veio na minha cabeça e disse, pois um dia eu quero conhecer esse mundo. Quando ele começou a me contar, que as pessoas falam idiomas diferentes. Ele fala, olha, tem vários idiomas, tem lugares que as pessoas são brancas como esse cara. Todo mundo é branco. Branquinho dos olhos azuis. Lourinho dos olhos azuis. Em outro lugar as pessoas são pretas. E eu disse, o que é isso? Por que tem lugar que povo é todo preto na África? Tem lugar Europa. Todo mundo branco. Eu disse, eu quero conhecer esse povo. Então, ali me veio essa coisa. E algum tempo depois, ele disse, opa, olha a ideia das montanhas, dos sete cumes. É a oportunidade que eu tenho de viajar o mundo e conhecer essas culturas e ir para cima dessas montanhas. Então, assim, é um sonho que não tinha o começo, o meio e o fim. Isso não quer dizer que eu parei de sonhar. Não, eu tenho vários sonhos de viver um Brasil mais justo. Hoje eu dedico um dia por semana a trabalho voluntário. Apesar da agenda corrida, mas sempre que uma escola me procura, uma instituição sempre tem lucrativos, ou a mesma coisa que eu estou fazendo aqui sendo remunerado, eu passo para uma escola sem cobrar absolutamente nada. Enfim, esse é um sonho grande que eu tenho, porque eu acho que o Brasil está muito sofrido. É um país tão bom, um povo tão bom, mas está assim tão massacrado, tão amassado, tão... Enfim, eu não gosto nem de falar dessas coisas, mas eu, pessoalmente, faço a minha parte. Eu tenho três negócios, eu tributo 100% de todos os meus negócios, ou seja, eu contribuo com esse país com tributos, eu contribuo gerando emprego, com legal, bonitinho, e ainda faço algum trabalho voluntário para que um dia, se eu precisar dizer que um político vai fazer uma coisa errada, pelo menos ele diz assim, pode olhar para a minha vida, que eu consigo colocar ela em cima dessa mesa, você pode revirar ela por dentro e por fora, você não vai encontrar alguma coisa errada. Então, talvez, esse seja o maior sonho da minha vida hoje, é ajudar outras pessoas, que vêm principalmente... Vocês são, eu diria assim, vocês são o supra o sumo da sociedade. Agora, vocês imaginam o que que passa uma criança que vem de uma favela, estudando em uma escola pública, em uma periferia do Brasil, gente, não é brincadeira, é terrível. Você vai pensar que estuda em uma boa escola em Fortaleza, em uma boa faculdade, vai para o mercado de trabalho, às vezes tem dificuldades. Agora, imagina um menino que vem de uma periferia que não teve oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, eu confesso que quando eu passo, eu viajo muito de carro também, por os interiores, e quando eu estou passando na frente de uma casinha muito simples, porque eu vejo uma criança na frente, uma criança pelada, menino de 6, 8 anos, peladinho, sem roupa, sem nada, aquela casinha de taipa, eu paro o carro e fico olhando e me vendo ali, e diz, meu Deus, que Deus abençoe, será que esse menino um dia vai ser gente? Ou seja, vai constar uma vida digna? E aí eu mesmo fico olhando, e por que eu estou pensando com essa piedade toda? Eu consegui, cara. É a minha situação, eu passei por isso, ele também pode. Mas isso não me furto a também dar um empurrãozinho e tentar ajudar essas pessoas. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa diante disso. Eu não tenho nenhuma vocação política, jamais me filiei a partido nenhum, e nem vou me filiar, nem vou me candidatar, já fui assediado por alguns partidos, as pessoas confundem o feito que eu fiz, aí acham que o Rosier é um bom candidato. Eu digo, não, senhor, não sou tiririca, não, de jeito nenhum. Então, assim, eu tenho uma outra história, mas a minha contribuição é diferente. Então, assim, talvez hoje o meu maior sonho de ver alguma coisa acontecer nesse país de uma forma diferente, mas, assim, convido, eu espero que a vida inteira eu cheguei a fazer alguma coisa com um hobby, nada tão grande como o Everest. Alguém me pergunta, Rosier, tu não pensa em escalar agora o Everest por outra face, por outro jeito? Não, cara, o Everest não se brinca com ele. Ele é uma montanha que já matou mais de 300 pessoas, eu vi, assim, muitas mortes do meu lado, perdi quatro amigos de expedições minhas, eu não acho que eu... eu acho que eu tive a sorte suficiente, não brinco com ela, não volto para o Everest, a não ser para uma caminhada no campo básico, é realmente uma caminhada sagrada, passa por vários monastérios, é uma outra reflexão de vida. Mas escalar algo tão grande, se eu fizer uma grande aventura, certamente serão os dois polos. Daqui a um ano ou dois, se tiver que fazer, eu devo tirar da manga, eu acho que é um momento, deve ser daqui a uns dois, três anos no máximo. se não, é porque passou. Mais alguém? Você, não adianta também, meu filho tem uma lixante de saraiva, está no meio do caminho. É uma coisa só magnífica, tá? Você foi ao programa do jogo antes ou depois do Everest? No meio. No meio. E esqueceu de levar o chapéu de couro lá para a montanha? Ou levou e não mostrou da foto? Eu mostrei a foto. Mostrei a foto. Ah, a foto estava lá. Estava lá. Levei para o programa do jogo. Mas eu tive, eu tive no jogo. Na verdade, sim. Eu tive duas vezes o programa. Não. O chapéu eu tenho ele. Eu tive no programa do jogo, eu fiz três expedições para o Everest. Eu fiz uma depois da primeira expedição, uma depois da segunda. Após o cume, eu não tive lá. Mas o chapéu eu levei. É o mesmo que eu tinha levado. Não, não deixa. Não pode deixar não. Vira lixo, né? A gente tem que trazer de volta. Eu queria ter uma curiosidade. Para você chegar até o topo do Everest, pelo que a gente conhece, a dificuldade lá em cima de respirar deve ser grande, né? Porque o oxigênio deve estar bem rarefeito. Eu queria ter uma ideia de como foi a tua preparação para conseguir enfrentar tudo isso aí. Frio, questão da altitude. Como é que foi isso aí? Quanto tempo levou? Só uma coisa. Bom, primeiro, as pessoas falam do frio. O frio, gente, por incrível que pareça, não é um problema na montanha. Porque hoje a gente usa roupa de perna de ganso, tem um poder de calefação muito bom. Alivia bastante. Não é a coisa do outro mundo. O pior é a falta de oxigênio, realmente. Você chega no cume do Everest e tem 30% do oxigênio que existe no nível do mar. Imagine vocês. Alguém... Pegamos alguém. Não vou pegar vocês, não. Imagine um pai de família que mora na periferia e ganha um salário mínimo. E alguém resolve cortar 70% do salário dele. Ele vai ganhar só 300 reais. E ele vai sobreviver com a família. Com 6 ou 8 filhos. Tem um detalhe. Quem ganha um salário mínimo gosta de fazer menino, né? Esse povo tem muito menino. Então, ele tem vários filhos. Vai sobreviver com 30% dos recursos. É muito difícil. Então, você está ali, você chega no cume do Everest praticamente morrendo. Qual a alternativa que a gente tem? Fazer aclimatação em outras montanhas. Foi o que eu fiz. Sempre que eu ia para o Everest, eu ia antes para alguma outra montanha e já fazia aclimatação prévia. E depois eu descobri uma outra coisa. Eu não tenho perfil atlético. Eu acho que qualquer um olhando... Se você olhar, eu sou baixinho, eu sou entroncado, eu sou gordinho. Eu sempre fui entroncado, desde pequeno. entroncadinho mesmo. Os dedos grossos, as pernas grossas. Eu tenho tendência quase a obesidade. Eu não tomo refrigerante, eu não como pizza. Tem um monte de coisa que eu... Meu estrago maior é tomar um vinho uma vez por semana, mas como bastante salada, mas eu tenho uma tendência muito grande a ganhar peso. Isso é uma coisa ruim, por um lado. Mas, por outro, a minha característica, o meu biotipo, é o biotipo ideal para escalar montanhas geladas. Para escalar montanhas rochosas, aqui em Tixadá, pego os mais magricelos. Aquele seco. Só tem o couro e a pele. Só a pele pregada em cima de osso. Esses caras, tem um braço bem longo. Ele consegue escalar bem aqui em Tixadá. No calor, ele tem vantagem. Mas se eu levar essas pessoas para uma montanha gelada, ele vai ter hipotermia muito rapidamente. E se ele for carregar a carga que a gente precisa carregar em uma montanha gelada, ele vai ter problema de coluna muito rapidamente. Se pegasse o meu tamanho e eu esticasse 20 centímetros com o mesmo peso, eu teria muito mais problema de coluna para carregar peso. Então, o fato de ter as mãos grossas e as pernas, você acumula muito mais calor. Como é que eu aprendi isso? Gente, para escalar o Everest, eu virei quase médico. Eu estudei fisiologia a ponto de eu ligar para o meu médico e perguntar, doutor, o que significa que os teus globos vermelhos estão se multiplicando e isso está aumentando a tua pressão? Ele sempre foi que tu leu isso. Eu disse, a vida no limite na página tal. Se eu ter esse vídeo, não, nunca vi. Traga para mim. Eu levar e ele veio. Não, é porque quando você começa a subir uma montanha onde tem pouco oxigênio, os globos vermelhos vão se multiplicar para tentar e buscar mais oxigênio. Só que quando eu multiplico os globos vermelhos, tu cria uma solução por um lado, mas o teu sangue fica grosso. Vira uma lama. E o que acontece? O coração velho vai bater com muito mais força, vai ter muito mais problema cardíaco. Então, assim, eu estudei para caramba para entender. Hoje, os dois povos que melhor se adaptaram à montanha no mundo inteiro são os nepaleses, são os xerpas e os bolivianos. Quando você olha, são todos baixinhos, entroncados. Aí eu descobri, olha o meu ponto forte. Olha o meu ponto forte. para o maratona eu vou sofrer para desgraça. Com esse tamanho e com essa massa, 1,69m, 83kg, eu estou agora. Estou no máximo do meu peso. Meu peso não é 77. Estou gordinho para caramba. Com esse peso para o maratona, meu amigo, eu não chego nem no marrinho de mão. Então, assim, até para escalar eu também tinha que voltar dois meses para a academia para baixar peso para melhorar o desempenho. Mas mesmo baixando o peso para 77, para maratonista, com o meu tamanho, eu não tenho, amigo. Preciso é canela, precisa ser grande, precisa ser lúdida. Então, assim, para cada atividade esportiva eu tenho uma característica. E eu tinha exatamente a característica ideal para escalador de gelo. Então, eu consigo me adaptar muito bem para altitude, muitas vezes mais do que alguns povos que moram em altitude já. Isso é uma coisa que foi uma bênção divina o caboclo sair do Nordeste Brasileiro da Caatinga e ter essa adaptação. Então, foi um presente divino que eu nasci. Acho que foi um erro da natureza ter me jogado aqui. Vai que eu sou um chefe nepalês que nasci aqui no Nordeste Brasileiro. mais alguma? Mais alguma? Há tempo ainda. Não? Muitíssimo obrigado, gente. Boa sorte. Sucesso no evento de vocês nesses três dias. Não é mais do que isso. Sucesso na vida de vocês. sonhe. Mas sonhe muito mesmo para assustar o povo por aí. Quem sabe um dia a gente se encontre e vocês me assustam falando do sonho de vocês. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Uma boa sorte, senhor Alexandre. Eu vou só pedir para fazer uma foto, né? Tem que fazer um selfie aqui. Manda um... Olha aí. Olha a tecnologia da... Manda um foto. Vou botar no meu feed aqui alguma coisa para me deixar para amanhã. Manda. Fica muito... Manda... Sem consumir. Tem força. Lá em cima. Está congelado. Está com o movimento. Está com o movimento. Com o movimento. Com o movimento. Você agitiza aí para você e manda o Miguel lhe deixar. Sim, senhor. Uma das fotos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Senhores, a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica NEL agradece a presença e a atenção de cada um dos senhores e senhoras a esta solenidade de abertura do quinto Encontro Nacional dos Fiscais da Distribuição. A todos, muito obrigado. Uma ótima noite de descanso e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.